Meus amores, o vídeo de hoje está mais que especial. Estamos aqui na Renner, essa loja de departamento que vocês amam e eu também. E claro que eu separei as principais dicas e tendências da temporada para você se inspirar em looks incríveis. E o que é melhor, ganhar aquele desconto especial usando o meu link que eu vou deixar tudo aqui na descrição. Já que estamos falando de inverno, é claro que a gente vai ver muitas peças em tweed. Aliás, esse conjunto que eu escolhi, olha que graça, gente. É um casaco cropped, na verdade é um spencer. Um spencer mais curtinho, que você usa aqui, transpassado, e uma mini saia. Gente, esse conjunto está lindo demais. E verde, porque o verde transita em diversos ambientes e ainda ajuda para você dar aquele brilho no seu olhar, sabe? E está muito chique. Ele tem um xadrez aqui, olha, na sua composição. Um xadrez com pequenos strass, o que deixou essa peça ainda mais sofisticada. O ombro muito bem estruturado e é uma peça que você usa. Num dia a dia despojado, há um look trabalho, há um look jantar. Colocou uma meia com fio mais transparente, um escarpão, está poderosa, irmão. Sabe quanto? 179 a saia e 339 suspensers, que eu adorei. Agora, falando em tweed, esse clássico do inverno, é uma peça que nós vimos muito nas passarelas internacionais. E o melhor é que quando você investe numa peça de tweed, seja uma saia, seja um maxi casaco, seja um dispenser como esse que eu trouxe na proposta desse conjunto, você consegue multiplicar, gente. Olha que interessante. Aqui nesse look, eu apenas mantive essa mini saia, que está lindíssima, vestindo muito bem. E coloquei esse tricô, um tricô maravilhoso aqui da Renner, que tem um toque incrível, aquela peça que vai ter durabilidade. E repare que aqui ele tem essa manga bufante, que é uma outra tendência das passarelas internacionais. E temos esse detalhe, que é um babado nos ombros, que é ótimo esse detalhe, para ajudar a equilibrar o seu tipo de corpo. Imagine que se você tem os ombros menores e quadril maior, quando você coloca aqui, olha, uma blusa que tem um detalhe nos ombros, traz amplitude para a parte de cima do seu corpo, deixando o seu visual mais harmonico. E claro que aqui no meu canal eu sempre trago dicas, dicas práticas para você aprender a usar essas peças quando chega aí na sua casa. Então essa clutch aqui, olha que linda. Na verdade, ela é uma bolsa que veio com essa corrente, que eu montei aqui esse visual, com a corrente transpassada, que inclusive ajuda a alongar a silhueta quando você coloca a corrente aqui ao centro do seu corpo. E muito facilmente você remove a corrente desta bolsinha, gente, fazendo ela se tornar uma clutch. Olha que chique, que elegante. Dá para você usar do dia a dia a um jantar. E aí, com a corrente lindíssima dourada da clutch, você pode usar como um cinto, que aqui eu amarrei na cintura e ficou bem interessante. Não tenha medo em deixar ali o clipe aparecendo, o clipe do cinto, porque isso traz um acessório a mais diferenciado para o seu cinto. E ainda transformei, por fim, em uma corrente. Olha só que interessante. Ele ficou uma sobreposição aqui de duas correntes. Eu adorei esse visual. E é sobre isso, mulher. Se vestir bem é você pensar fora da caixa. É você aprender que quando você compra uma nova peça, quando você compra uma bolsa, quando você compra o conjunto, você consegue multiplicá-lo de várias maneiras. E ó, nesse look aqui, ainda tem o mocassim, tá? Que esse mocassim da Renner, eu adoro. A ideia desses loafers. Loofers é uma tendência que vai continuar. Você consegue usar com mini saia, colocando meia, com uma calça pantacool super sofisticada, vestido, saia, enfim. É uma peça atemporal que vale você ter aí no seu guarda-roupa. Ó, vem cá, vem pertinho. Tá gostando das minhas dicas? Já aproveite pra curtir esse vídeo, ó. Curta, comenta, compartilha, manda esse vídeo pras amigas. Tem tal amiga que tá precisando refazer o guarda-roupa, mas com valor acessível? Chama ela pra Renner, chama ela pro meu canal do YouTube. E por fim, pra mostrar que realmente esse conjunto de tweed maravilhoso pode transpar em todos os ambientes do seu dia a dia, eu trouxe aqui uma proposta bem empresarial, bem pro ambiente corporativo, trazendo conforto, elegância, sofisticação, e, claro, modernidade, né, gente? Repare que aqui, eu coloquei, olha, uma base de uma blusa de seda lindíssima nesse verde musgo, e na parte de baixo, eu tô com uma calça de alfaiataria. Gente, essa calça de alfaiataria é pra vida. Se você tá sem aquela calça básica, poderosa, você precisa ter essa calça no seu guarda-roupa, porque ela tem esse corte cenoura, com vinco bem marcado, assim, frontal, uma cintura excelente, e a boca mais estreita. Então, esse fato da boca ser mais estreita, você consegue usar com sapato, com bota, com sandália, é bem democrática. E usa pra trabalhar, e depois você joga uma t-shirt, um tênis, tá super legal pro seu final de semana, mais descolado com a família. Bom, detalhe importante, o cintinho que eu coloquei. Repare que aqui, eu coloquei um cinto em couro, que tem todo esse acabamento, aqui dourado, né, ao centro, que conversou muito bem com o brinco que eu escolhi. Olha que brinco, gente, eu vou deixar também o link pra vocês, dos acessórios, que tem tanto acessório bacana, impactante, assim, que transforma o seu visual, vou deixar tudo aqui, na descrição pra vocês. E, nos pés, eu escolhi esse sapato lindíssimo, que é meio sapato boneca, que é uma tendência que está com tudo, e o que caracteriza o sapato boneca? Geralmente, ele é invernizado, como esse que eu escolhi, um salto quadrado, mais confortável, e ele prende ali no tornozelo, é mega elegante, muito confortável, e você está bem arrumada pro seu dia a dia, do ambiente corporativo. E, o nosso protagonista, o Spencer Intuit, esse caso aqui é tão lindíssimo, que eu apenas joguei nos ombros, e olha como ele já trouxe um ar diferenciado pra esse look, ó, quando eu falo que verde, é vida, gente, olha como o meu olho ficou mais verde, com essa cor que eu escolhi, com esse Spencer, ouse, ouse testar cores diferentes, ouse fazer a sua coloração pessoal, e vir aqui numa loja, provar, ao menos entrar no site, e comprar ali algumas peças, que estão diferentes, daquilo que você já tem no seu guarda-roupa. Ó, vem cá, que eu vou mostrar pra vocês agora, algumas ideias de peças em tweed, que você encontra aqui, na loja da Renner, e claro, no site, que eu vou deixar aqui pra vocês, não tenha medo em ousar, olha aqui, esse aqui é um tricô, peça mais linda, sofisticada, riquíssima, que lembra um tweed, mas na verdade ele é em tricô, gente, o toque disso aqui, é maravilhoso, é uma peça que você compra, e dura uma vida toda, tá? E super funciona pra mente corporativa, ai, quero deixar mais descolado, quero usar com uma t-shirt, quero ficar mais moderna, coloca aqui uma camisa xadrez, ou mesmo, uma camisa jeans por dentro, já vai fazer uma sobreposição bem interessante. E pra finalizar, o clássico tweed, em outras opções, além do verde. Essa aqui é uma peça, que realmente você vai conseguir, mostrar imponência, o tweed é um clássico, o Coupe Chanel, trouxe o tweed lá atrás, então quando a gente olha, tem pessoas que até chamam, é um chanelzinho, porque realmente é uma marca registrada, da Chanel. E aqui, gente, por um preço super acessível, você consegue trazer, essa mesma imagem. Um clássico marinho, que vai com tudo, com os botões dourados, lindíssimos. E aqui, uma ideia, com um mix de cores, trazendo mais uma proposta, inovadora, e fashionista. Meus amores, eu amo trazer essas dicas pra vocês, espero que você, se vista de autoestima, se sinta poderosa, com energia, autoestima elevada, porque é isso que move a vida, tá? Não adianta nada você comprar demasiado, sem saber como usar as suas peças, e também não adianta nada, você ter um sonho de subir de cargo, de conquistar o emprego desejado, ou uma ida, enfim, não importa, a sua imagem conta demais, a sua imagem fala, antes mesmo que você se pronuncie, então vale você tomar cuidado com seus looks, e escolher peças que vão realmente desenhar a mulher poderosa que você é. Espero que você tenha gostado desse vídeo, lembre-se de comentar, compartilhar, curtir, enfim, e aqui na descrição tem todos os links dessas peças incríveis, que eu encontrei aqui na René. Um beijo no seu coração, e até o próximo vídeo.